O motociclista desrespeitou a sinalização e causou um acidente na cidade de Passos. A batida entre um carro e uma moto foi flagrada por câmeras de segurança. Olha só. As imagens do circuito de segurança flagraram o momento exato da batida entre uma moto e um carro no cruzamento do bairro Coab 2 em Passos. Com impacto, o motociclista de 52 anos foi arremessado. Veja novamente a cena. Apesar do susto, a vítima foi socorrida com ferimentos leves e levada para a UPA da cidade. Segundo a polícia, o motorista do carro de 33 anos contou que seguia pela rua Janaúba sentido Nova Passos e ao passar pelo cruzamento com a rua Guaxupé, não parou na placa de parada obrigatória e atingiu a moto. Segundo a polícia, o motorista aguardou a chegada do socorro e foi multado. Olha, e eu posso estar enganado, mas ele estava bem numa velocidadezinha.